Olá, eu sou o PG, mascote da pagadoria de pessoal da Marinha. Hoje eu vou dar algumas dicas de segurança para ajudar você, militar e pensionista, a se prevenir contra golpes e fraudes financeiras. Vamos falar sobre alguns golpes e fraudes que ocorrem no mercado. Por exemplo, algumas empresas sem vínculo contratual com a Marinha entram em contato com os militares e pensionistas. Essas empresas ou escritórios oferecem uma proposta vantajosa por intermédio da formalização de um contrato registrado em cartório. Na prática, funciona assim. O militar contrai um empréstimo dentro de sua margem consignável, obedecendo todos os requisitos normais para efetivação de um crédito consignado. Depois que recebe o dinheiro, o militar assina um contrato, saca o dinheiro e cede parcialmente entre 80% e 90% do valor depositado a essas empresas sem vínculo com a Marinha. Ele fica com apenas 10% a 20%, acreditando que o negócio é perfeito, por existir um contrato registrado em cartório entre essas empresas e o militar ou pensionista. É bom lembrar que nesses contratos, essas empresas se comprometem a depositar mensalmente na conta do militar ou pensionista o valor referente à parcela do empréstimo, acrescido de um valor a título de rendimentos, advindos de uma suposta aplicação financeira do capital cedido. Para sua segurança, a Marinha do Brasil tem um rígido processo de credenciamento e de controle de entidades consignatárias, por intermédio de acordos administrativos. Para não cair em golpes e fraudes, o militar ou pensionista deve tomar todos os cuidados no momento da efetivação de um empréstimo consignado, não repassando qualquer valor a empresas ou escritórios que fazem intermediação de empréstimos, evitando cair no famoso conto do vigário. Pois nesse golpe da cessão de crédito, o militar ou pensionista arcará com as parcelas da dívida, sem ter ficado com o montante do empréstimo. Outro ponto de atenção é sobre as empresas que usam indevidamente imagens da Marinha. De acordo com a legislação e normas vigentes, é vedada a utilização da imagem da Marinha do Brasil por terceiros. Se você tiver dúvidas com relação a empréstimos consignados, acesse o site da Papen na internet ou na intranet no campo. Dúvidas frequentes. Mas não dê ouvidos a pessoas estranhas. A pagadoria de pessoal da Marinha terá o maior prazer em me prestar a melhor informação, no intuito de garantir a vossa segurança nos negócios e nas operações de crédito. Pode contar com a gente! Música 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 Música